Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estou de volta aqui no canal para mais um vídeo. Hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a janela doméstica que abriu hoje, nesse dia 1º de abril. Então tem novidade sobre isso, sobre o mercado do Vasco e os próximos passos. A gente também vai falar muito sobre a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro no dia 13 de abril, daqui a duas semanas, contra o Grêmio em São Januário. Então fica até o final desse vídeo e como eu sempre peço para vocês, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos e ativar o sininho das notificações. No último sábado, dia 30 de março, o Vasco fez um jogo treino contra o Volta Redonda em São Januário e venceu por 2x0 com os gols do David e do Clayton. Lembrando que esse foi o segundo jogo treino nessa espécie de intertemporada do Vasco até a estreia do Brasileirão. O Vasco fez primeiro contra o Olaria, onde goleou por 5x0. Agora esse contra o Volta Redonda. E está confirmado para a próxima semana mais um jogo treino contra o América Mineiro, como a gente tinha adiantado para vocês aqui na semana passada. O Vasco vinha negociando esse amistoso com a equipe de Minas Gerais. E agora está confirmado, vai acontecer no sábado, dia 6 de abril, agora em São Januário, às 5 horas da tarde. Então o Vasco vem fazendo essas partidas em preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, que vai ser no dia 13, contra o Grêmio, em São Januário. E encarou esse tempo aí sem jogos como uma espécie de intertemporada para poder se preparar para o Brasileirão. Lembrando que para a realização desse jogo treino, o Vasco priorizou uma equipe que pudesse ir até o Rio de Janeiro. Então por isso a escolha do América Mineiro. O Vasco chegou a negociar com o Corinthians, mas agendas dos clubes não bateram. Então foi escolhido o América para poder fazer parte dessa preparação do Vasco. Agora eu vou deixar aqui para vocês os gols do Vasco nesse jogo treino contra o Volta Redonda. E também uma palavra do Ramon Dias sobre a equipe nesse momento de preparação e como ele vem enxergando o time para a estreia no Brasileirão. Eu já tinha falado para vocês, nessa segunda-feira abriu a janela doméstica de transferências no futebol brasileiro nesse dia 1º de abril e vai até o dia 19. O Pedrosa agora vai trazer como que está esse panorama do Vasco e a busca por reforços nessa lacuna do futebol brasileiro e quais são os próximos passos em busca dos nomes que o Vasco pretende trazer agora nesse período. Pedrosa, informação quente, drone seu, é isso? Exato, vamos lá. Como a gente vem trazendo aí nos últimos 20, 30 dias em relação a Vasco e Marlon Freitas, hoje abriu a janela doméstica e o Vasco da Gama vai apresentar uma proposta oficial ao Botafogo na tentativa de contratar esse atleta. Caso não dê certo, o Vasco tem outro alvo que se chama Kaique, um jogador de 28 anos do Juventude, está na final do Gauchão inclusive, é um jogador que vem se destacando muito, que agrada demais a comissão técnica nessa busca de posição por um volante, que é o pedido do Ramon Dias. Então é o Vasco no mercado nesses primeiros passos, nessa semana mesmo, deve acontecer essa proposta oficial e o Vasco vai tentar o Marlon. Não deu certo o Marlon, vai tentar o Kaique, pelo menos essa é a informação que eu recebi hoje. Então é isso, como o Pedrosa falou e a gente já vem trazendo há semanas aqui para vocês, o Marlon Freitas continua sendo o principal alvo do Vasco nessa janela de transferências, mas também agora o Vasco monitora a situação do Kaique, destaque do Juventude, que está na final do Gauchão. Então qualquer novidade em relação a essas contratações que o Vasco prioriza para essa janela doméstica de transferências, a gente atualiza vocês e traz tudo aqui no canal, então fica ligado. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a simples reserva para vocês. Dá uma olhada. A simples reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para a SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na simples reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto na simples reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita. Indo para a parte extra-campo, o Nenê, velho conhecido da torcida do Vasco, completou mil jogos na carreira no último sábado. Agora ele defende o Juventude. E desses mil, 199 foram pelo Vasco. E ele estava no Rio nesse final de semana para um evento da Ligue 1, a Liga Francesa. Então o Vasco homenageou ele, deu um presente, uma camisa comemorativa. E eu vou deixar aqui agora o vídeo para vocês, para quem não viu. Ah, vocês querem me poder chorar, né? Algo aí? Algo? Deixa eu pegar a caixa. Poxa, para mim é incrível, assim, sabe? Uma emoção muito grande, um motivo de orgulho de ter podido honrar essa camisa da melhor maneira possível. A gente criou uma conexão incrível, assim, especial. Eu com o Vasco, o Vasco comigo, com os torcedores. Então, realmente, não tem preço para mim esse presente. Muito obrigado, estou muito feliz, surpresa. E espero que a gente se veja em breve. É nóis. Falando em ex-jogador, a gente não tem como deixar de falar do Gabriel Peck, que cria da base, que saiu recentemente do Vasco e fez seu primeiro gol pelo Los Angeles Galaxy, seu time na MLS. Ele foi titular na partida contra o Seattle Sanders e foi o responsável pelo gol da vitória. O Los Angeles Galaxy venceu por 1 a 0 com o gol do Peck. Lembrando que o Vasco recebe 10 mil dólares a cada gol do Peck lá pelo Los Angeles Galaxy, até o gol de número 50. Então, esse gol do Peck rendeu cerca de 50 mil reais ao Vasco. E eu vou deixar aqui agora o vídeo do gol do Gabriel Peck pelo Los Angeles Galaxy. E eu vou deixar aqui agora. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias de hoje do Vasco, nessa segunda-feira, dia 1º de abril. Durante a semana tem mais conteúdo aqui no canal. E qualquer novidade, a gente está de volta para atualizar vocês em relação a tudo que está rolando lá no Vasco. Então não esquece de ativar as notificações aqui do canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.